Eu entrego o meu caminho ao Senhor E confio porque Tu és Um alfa, um ômega, um corteiro, um grande eu sou Um Emmanuel, Tu és o Messias Ungido, bendito, poderoso Senhor, o Criador Tu és um alfa, um ômega, um corteiro, um grande eu sou Um Emmanuel, Tu és o Messias Ungido, bendito, poderoso Senhor, o Criador Eu entrego o meu caminho ao Senhor E confio porque Tu és Um alfa, um ômega, um corteiro, um grande eu sou Um Emmanuel, Tu és o Messias Ungido, bendito, poderoso Senhor, o Criador Tu és um alfa, um ômega, um corteiro, um grande eu sou Um Emmanuel, Tu és o Messias Ungido, bendito, poderoso Senhor, o Criador Todos vão se render ao grande Deus Eu sou Prostarei ao Criador Prostarei ao Criador E o adorarei Esclarecerá minha face Quando vê meu Rei Perante a luz de Deus Santa eu se verei Eu entrego o meu caminho E confio porque Tu és um alfa, um ômega, um corteiro, um grande eu sou O Emmanuel Tu és o Messias Ungido, bendito, poderoso Senhor, o Criador Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh! Legenda Adriana Zanotto